Dito isso, lembrando que agora nós estamos nessa nova fase do programa Agenda 2030, onde o programa está dentro da Academia Folha Política, onde está também o curso de Logo Política. Portanto, ele é um programa basicamente pensado para quem é membro da academia, para quem é aluno do meu curso de Logo Política. E, no entanto, a gente faz essa abertura aqui com todo mundo, para todo mundo que já está acostumado com o programa Agenda 2030, lembrar, matar a saudade e, sobretudo, incentivar quem gosta da Agenda 2030, não da Agenda 2030 da ONU, quem gosta da nossa Agenda 2030, incentivar essas pessoas a conhecerem o curso, a entrarem na Academia Folha Política, e refletirem sobre essa excepcionalidade do ser humano, a excepcionalidade do Brasil também, a excepcionalidade da Iberoamérica. Estou refletindo muito sobre isso aqui na Espanha, a partir dos encontros e das culturas e tal que estou fazendo aqui. Então, quem quiser entrar, tem essas reflexões lá mais desenvolvidas, obviamente, e várias outras coisas dentro da academia. Está certo? Bom, então, o nosso tema tem a ver com todas essas notícias, o tema de hoje, todas as notícias que vocês estão vendo aí no Brasil, nós estamos vendo brasileiros que estão no mundo inteiro, aliás, encontrei pessoal brasileiro aqui em Madrid, conservadores, patriotas, eles têm uma associação de brasileiros, patriotas de linha conservadora aqui em Madrid, e como existem em várias outras capitais pelo mundo, o pessoal que está mantendo a chama acesa, da sua esperança no país, mesmo de fora. Achei interessante muito conversar com essas pessoas. Até fiquei de fazer uma live com eles aí, futuramente, então fiquem de olho aí também, porque eu acho que a gente precisa mostrar como é que o Brasil está sendo visto, percebido, por esses brasileiros que querem o Brasil de volta, e que estão fora. Bom, mas, enfim, então estamos nessa dimensão espanhola aqui, mas acompanhando, claro, os fatos aí que têm a ver, no caso do nosso programa hoje aqui, sobretudo com a presença do resbolar no Brasil. Vocês viram aí, notícia de dois, depois mais um, agentes do resbolar presos, são três, vi a notícia de que um foi solto, não sei se foi preso de novo, acho que não, também não sei se esse três é o dois que foi preso de novo, acho que não, são três, entendo que dois continuam presos, e um, coitado, só o fato de ser do resbolar não é, se tivesse, obviamente, com uma bíblia na frente de um quartel, e estaria preso aí, seria condenado pesadamente, mas para tudo resbolar, enfim, quem não é, né? Então, coitado, tem direito a responder para algum tipo de processo aí em liberdade, parece que o que vai acontecer com essa pessoa, que inclusive confessou, né, que estava aliciando outras pessoas do Brasil para os ataques do resbolar, não sei se isso foi comprovado, eu li em algum lugar, depois não li nenhum desmentido, de que um deles teria sido solto, mas enfim, vocês estão acompanhando isso, claro, isso acho que é a grande notícia, porque tem muito, tem muito a ver com tudo, tem muito a ver com a inserção do Brasil no mundo hoje, com o caminho horrível que essa inserção está tomando, que é a inserção do Brasil no bloco totalitário China, Rússia e Irã, que é um bloco destruidor da liberdade, um bloco destruidor dessa essência do ser humano, como uma criatura de exceção, e destruidora de vidas através do terrorismo, através de guerras de conquista, no caso especificamente através do terrorismo, né, Então o Brasil está nessa coisa atual aí, chamada governo, está se inserindo nesse espaço, nesse projeto, e parece confortável nele, e agora está, esse governo parece desconfortável com o fato de que algumas coisas estejam vindo à luz, da óbvia conexão do Hezbollah, assim como do Hamas, com o Irã. Então vamos explorar um pouco o que isso tem a ver também com temas que nós vimos, nós vimos debatendo aqui, a respeito, qual é o projeto do Brasil agora, qual é o projeto do Brasil no mundo, é um projeto de apoiar o terrorismo, ou é um projeto de apoiar a vida, a liberdade, claro que a gente não é esse último não. Bom, eu queria começar com uma ligação que existe, que está surgindo, uma suspeita de ligação, entre o momento que nós estamos vivendo aqui na Espanha, e essa questão do terrorismo, dos agentes patrocinados, das entidades terroristas patrocinadas pelo Irã. Então, só para atualizar também, fiz vários vídeos aí no domingo, hoje fiz um aí, a gente vinha aqui para o programa, eu estava no final do evento também, da Cúpula da Iberosfera, depois vou estar comentando isso também. para vocês, de repente passo para o Código Fonte, eu podia comentar as coisas que transcorreram aqui na Cúpula da Iberosfera. Muita coisa interessante, muitas pessoas de alto nível, todo mundo de alto nível, enfim, pessoas importantes nos seus países, além dos espanhóis, tinha aqui a vice-presidente eleita do Equador, estava aqui, uma senadora colombiana, que é a Maria Fernanda Cabal, aliás, aluna do professor Eladio Carvalho, e que é uma presidenciável na Colômbia, estava aqui, pessoas de vários países latino-americanos, então vamos comentar isso. Mas, em termos da realidade espanhola, existe essa tentativa, portanto, que talvez se concretize amanhã do atual governo socialista, de formar um novo governo, agora o governo atual é provisório, formar um governo definitivo com a aliança junto aos separatistas da Cataluña. Discutimos isso na Agenda 2030, no domingo. Isso está sendo considerado um golpe, porque isso envolve anular sentenças, julgamentos contra a liderança separatista da Cataluña, a politização da justiça, o fim da separação de poderes, coisas que a gente conhece bem no Brasil, os espanhóis estão reagindo a isso, dizendo que isso é um golpe, e é, porque acaba com o Estado de Direito e ameaça acabar com a unidade da Espanha, que está inscrita na sua Constituição. Então, o pessoal continua na rua, só que o que acontece? Parece que amanhã vai ser feita a sessão de investidura, ou seja, o parlamento vai se verificar se os socialistas têm maioria, provavelmente terão, com esse apoio dos separatistas, e aí vamos ver, porque vai ser um governo contra uma boa parte do país, lembrando que os socialistas perderam a eleição, eles foram o segundo partido mais votado, o mais votado foi o partido da centro-direita, que também está contra esse golpe aí, que é o PP, e o partido da direita de verdade, que é o Vox, muito mais contra ainda. então, o Vox e o PP tiveram disparado mais votos do que a esquerda, mesmo juntando socialistas com os comunistas, da esquerda, e a esquerda, enfim, obviamente a vontade do povo não era de ter um novo governo socialista, mas essa coisa de coalizão nos sistemas parlamentares leva a isso. Agora, normalmente, você faz uma coalizão, agora não uma coalizão com o que quer destruir a própria Constituição, a própria essência e unidade do país. Então, hoje o partido Vox entrou com uma ação na Justiça, estava explicando até um vídeo curto que eu fiz hoje, e eles têm dois tribunais superiores, um se chama Supremo Tribunal, mas não é o nosso Supremo, seria talvez mais parecido com o nosso STJ, é um tribunal que julga causas criminais em última instância. E tem a Corte Constitucional, que julga apenas as matérias constitucionais, então eles entraram nessa espécie de STJ, que é o chamado Supremo Tribunal na Espanha, dizendo que se enquadra essa conduta do Partido Socialista, da liderança socialista, em vários crimes previstos no Código Penal, de tentativa de interferência, processo político, coisas desse tipo. Porque se entrassem no Tribunal Constitucional, esse Tribunal Constitucional é amigo do governo, coincidentemente 11 ministros, que eles têm sete, são nomeados pelos socialistas, então todo mundo já sabe qual seria a decisão, qual seria a maioria, seria a favor desse projeto de golpe que está sendo arquitetado. Enfim, mas é difícil que essa ação judicial dê muita coisa, amanhã vai ser realmente feita essa investidura, só o povo na rua agora que pode mudar isso. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente, através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto, formando um espaço de conhecimento que eu denomino a Logopolítica. Para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Legenda Adriana Zanotto